Agora nós vamos para a qualidade dos resultados. E a nossa fala agora é sobre a Palavra e a Prece. A Palavra é a terapia colecionista do doutrinador. É através da Palavra que eu empreendo de lá o diálogo, que ele coloca para os espíritos, em suas dificuldades, a orientação necessária. É através da Palavra que ele tem que colocar as suas emoções para que a sua Palavra saia impregnada. De vibrações de amor, porque essas vibrações de amor chegarão ao ponto de dar para aquele que está recebendo a sensação de alívio. O seu ódio se aplaca, porque não há ódio que resista a uma infestação do alívio. E é através desse amor que o doutrinador, usando das prerrogativas que lhe concede, e não é pouco possível, se a gente for avaliar o que seja, se colocar à disposição para doar as energias salutares das suas vibrações amorosas, a benefício daqueles sofredores do mundo espiritual, aqueles que sofrem, mas também aqueles que fazem sofrer. Todos eles são sofredores. E às vezes a gente fica imaginando, quanto ódio traz esse espírito? Quanto ódio carrega esse irmão, que procura desabafar, querendo tirar daquele a quem ele está atacando a sua própria vida. Mas nós não poderemos imaginar que aquele que hoje é o obsessor, nós chamamos assim de obsessor, mas que nós devemos ver como irmão em sofrimento. O que ele passou, o que aquele que hoje está sendo a vítima, né? A gente olha assim, aquele que está sofrendo a obsessão como vítima. Mas a vítima de hoje foi o alvoz de ontem. E nós devemos dar a todos eles aquele tratamento amoroso, para que antes, vítima de hoje, alvoz de hoje, que foi a vítima de ontem, doar da vítima de hoje. Então, com essa possibilidade que a gente vê, o que seja doar uma palavra de amor, de cariça, para tirar aquele irmão nosso das suas dificuldades. Então, a ação do doutrinador. Ele tem que ter uma intuição clara. Isso nós já vimos lá quando falamos do direcente e do doutrinador. Como vê, nós já estamos usando o termo doutrinador, né? Hoje já falam, terapeuta do esclarecimento, da consolação, né? Já tem um nome disponível, mas que não deixa de ser doutrinador. É aquele que vai conversar com os espíritos. Nós já somos ainda do tempo antigo, né? Todos nós aqui somos do século passado. Então, como nós pudemos avaliar se a palavra do doutrinador chegou a morrer? Se o móvel da comunicação foi identificado. Está lá, os indicadores de desempenho. Se ele se apercebeu com rapidez daquilo que o espírito está colocando para ele. se ele teve a possibilidade de enxergar que o sofrimento passa por uma questão de coisas do passado. Então, ele mantém aquele viado, dando a sua palavra, dando as suas vibrações para atender aquele irmão em sofrimento. E eu imagino quanto deve ter sofrido aqueles irmãos nossos que foram vítimas da Inquisição. E que eles eram vítimas em função que os representantes do Cristo lhes impunham. E eles tinham ordem, não só daquilo, mas do Cristo. Que não tinha nada junto daquilo, né? Porque era a a ensanha dos seus representantes aqui na Terra. Que queria dar imposição pelas forças que todo mundo pensasse e que se fizesse nas fileiras do Cristo. E aí nós podemos imaginar se coloquem no lugar deles que viu a sua família dizimada que viu os seus bens sequestrados e ele no mundo espiritual naquela ensanha sem poder deslumbrar o que seja a possibilidade do amor. Então o nosso caminho quando formos atender aquilo que nós chamamos de obsessores pensem apenas que ele é uma vítima hoje daquilo que lhe fizeram ontem e que tenhamos tanta pena dele como muitas vezes nós temos a pena do encarnado que está sofrendo aquelas incrições. é meus irmãos e uma possibilidade imensa se a gente tiver essa possibilidade essa empatia de se colocar dentro daquele que está sofrendo e que foi a vítima de ontem fica muito mais fácil a doação das vibrações amorosas que saem da palavra nossa que ali estamos atendendo os sofridores. Então essa palavra tem que ser dialogada. não queremos não queiramos agora impor a ele a nossa doutrina mas queremos mostrar a ele a possibilidade que tem a doutrina hoje a nossa doutrina de atender nas suas dificuldades as dimensões de hoje. Então o diálogo sustentável o que é que vai dar como indicador de desempenho? Espírito induzido à reflexão. Esse ponto aqui é muito importante porque na maioria das vezes nós quando vamos doutrinar queremos resolver naqueles dez minutos a situação que se prolonga por séculos e por séculos. mas se nós o conseguirmos induzir ao Espírito a reflexão para que ele saia dali daquela reunião nossa dos encarnados para um trabalho que se verifica no mundo espiritual pós aquela reunião onde na grande maioria das vezes nós aqueles dos encarnados somos desvalbrados e levados para o mundo espiritual para outros atendimentos e que é essa possibilidade que nós que frequentamos a reunião cada unica aqui na terra ao sairmos da reunião não vamos não vamos para outras atividades vamos para o nosso lar passamos a nossa oração e vamos nos entregar ao som porque poderemos ser conduzidos pelos mefeitores espirituais para uma continuidade na reunião do outro lado então essa é uma possibilidade efetiva e que nós devemos aqueles que frequentamos a reunião de um ter essa intuição clara do que pode acontecer então com essas possibilidades nós vamos passar para a parte da pré-proposta do momento próprio e qual é o momento próprio é o momento em que o espírito se deu assim a perceber de que ele tocou alguma coisa que lhe dissemos tocou a ele e a colocação que deveríamos fazer é vamos orar que muitas vezes o doutrinador chega você precisa orar vamos ore você precisa orar e muitas vezes aquele espírito nunca teve oportunidade de oração nem ele sabe de oração então quando o doutrinador domina a mediunidade naquele atendimento que é feito quando o doutrinador encarnado estava atendendo um espírito sofrer sofrer e que ele coloque em algum momento e que ele sentiu que aquela palavra que ele colocou tocou ao espírito diz vamos orar meu irmão e aí oram então juntos pedindo a Deus e a Jesus que ampare as duas para que ele possa também ser beneficiado com essa técnica da oração e qual é nos dois casos no diário sustentável o espírito induzido à reflexão ou o espírito que volta para agradecer como é gratificante quando o irmão nosso chegou a sofrer em uma das reuniões em que nós o atendemos e que em outro momento ele volta para dizer o quanto foi bom para ele ter recebido a orientação necessária e como ele deveria se conduzir no mundo espiritual isso é gratificante e saber que a prece é acompanhada com respeito pelo espírito e muitas vezes ele dá a entender de que aquilo foram bálsamos que aliviou muito o escaldante ardor que ele estava passando pelas necessidades que ele nunca tiveram a ser atendido na sua vida e nós aqueles que aí estamos atendendo devemos proporcionar a todos eles a todos aqueles espíritos que chegaram mesmo aqueles que cheguem nos ofendendo que chega alguns que chega dando cada afilhetada e que a gente tem a possibilidade de continuar na certeza de que aquilo que ele está fazendo está fazendo por ignorância e aos ignorantes meus irmãos cabe a cada um de nós proporcionar para que eles se sintam que nós apesar de estarmos sendo atacados não lhe devolvemos na mesma guarda mas lhe devolvemos a palavra com amorosidade para poder atender as necessidades de todos eles então meus irmãos a questão da palavra e da prece requer de nós muita meditação e toda palavra que nós formos dar na hora que estamos atendendo o façamos dizendo a eles daquilo que nós somos realmente porque se nós quisermos colocar para ele aquilo que nós ainda não realizamos nós não teremos sucesso na nossa doutrinação é necessário e se eles começarem a dizer que muitas vezes diz quem é você para dar desejo a gente tem a certeza de que nós não somos santos mas dizemos para ele que já estamos numa condição apesar de saberem das nossas imperfeições na condição de dar para ele algo que naquele momento ele ainda não tem que é a nossa amorosidade as terapias que nós podemos oferecer aos espíritos passa pela contribuição do esclarecedor do dialogador me usou a palavra terapeuta no esclarecimento da consolação isso é composo mas é pelo homem de irando a gente usa esses terapeutas espirituais então esses terapeutas tem o seu papel e o médico ele oferece alguma contribuição terapêutica ou ele é só o condutor o apresentador o intérprete do pensamento dos espíritos ele só é alguém que apresenta traz propicia a comunicação é só esse papel do médium ou há um papel terapêutico na própria ação mediúnica há uma resposta positiva há uma proposta terapêutica no trabalho da mediunidade é o que mandou o nome de Miranda chama de choque anímico todos nós sabemos que estudamos doutrina espírita que o nosso perispírito ele é composto de várias camadas desde fluidos espirituais sutis a fluidos retirados do ambiente da própria terra mas também há um fluido vital o fluido da vida que é incorpora e funciona como uma camada de transição entre o perispírito e o nosso corpo físico esse fluido vital é o fluido da vida que dá energia que proporciona vigor à própria vida do médio no processo do passe quando nós estamos dando passe nós damos o passe com o fluido do nosso perispírito nossos fluidos espirituais e também com uma contribuição do nosso fluido vital o fluido animal animalizado então o espírito quando entra em contato com esse fluido vital do médio ou fluido animal ou fluido animalizado ele recebe uma contribuição terapêutica para o processo da sua recuperação é isso que a gente vai ver aqui porque quando há conjugação de perispíritos no processo da comunicação dá-se uma troca energética o espírito que antes traziam energias deletérias que prejudicavam o seu a sua vítima passa essas energias para o médium o médium que é um sistema equilibrado ao receber essas energias perniciosas o médium ais elimina pela sudorese por outras expressões do metabolismo da sua vida orgânica e ao mesmo tempo o médium passa para o espírito uma parcela de fluido animal fluido vital esse fluido animal tem uma contribuição importante para a recuperação do espírito ele vai promover primeiro uma desintoxicação fluídica porque o espírito se despojou de uma energia deletéria perturbadora e recebe uma contribuição de uma energia pura de uma energia limpa de uma energia generosa que vai beneficiá-lo imediatamente nesse fluxo de trocas energéticas em duplo sentido ao alívio do seu sofrimento ele às vezes experimenta em alguns casos alívio da sua grande aflição o suicídio desesperado no processo da agonia ele experimenta é como se ele estivesse num ambiente escuro sem ar e de um momento para o outro ele respira um ar saudável ele se renova então há uma contribuição muito positiva às vezes nesse processo de desintoxicação fluídica o espírito sente um alívio do seu sofrimento da sua agonia do seu desespero e entra numa catarse no sono e depois de uma catarse durante o sono onde ele tem sonhos do seu inconsciente no processo de renovação terapêutica isso é um caso em outros casos dá-se também uma imantação e uma penetração fluídica do próprio processo essa imantação faz com que os espíritos agressivos os espíritos que vem para prejudicar o médio que vem para prejudicar a reunião essa imantação fluídica faz com que o espírito fique preso à organização mediúnica por uma questão magnética e ele não pode se evadir ali da reunião quantas vezes ele diz assim quem lhe amarra em que cordas estou preso é a imantação fluídica doutrinador experiente não tem que dizer que vai desamarrar que vai tirar ele daquelas cordas é o processo psíquico que ele está experimentando de imantação mediúnica para o processo da comunicação na medida que o doutrinador vai dialogando fornecendo argumentos palavras ele pode em vez de experimentar sensações desagradáveis há um efeito contrário do caso primeiro daqui que nós estamos falando quando há uma desintoxicação fluídica e alívio do sofrimento às vezes dá-se o contrário uma intensificação do sofrimento para que ele sinta-se que está contido disciplinado pelas forças espirituais da vida num processo de contenção num processo de constrição e aí ele sente às vezes sensações desagradáveis ele sente angústia ele sente às vezes medo essa experiência por exemplo os policiais na vida comum às vezes os piores bandidos quando estão diante de uma ação punitiva da polícia de um aplicador da lei eles se acovardam gênem choram isso dá-se também no mundo espiritual muitos espíritos entram em situação de medo de pânico ficam inquietos sentem angústia às vezes aquelas sensações desagradáveis que eles estão aplicando na sua vítima voltam para eles da mesma forma como eles estão aplicando em suas vítimas isso é um mecanismo de tratamento espiritual para que eles possam compreenderem que a misericórdia divina o poder do amor é mais é mais eficiente do que a onda perturbadora do ódio e da emoção negativa isso tudo isso no campo fluídico nós estamos falando de doutrinação o doutrinador está fazendo o seu papel dialogando falando para ele controlando explicando o que está acontecendo de outras vezes espíritos trazem processos de ideoplastias poderosas o que é uma ideoplastia o pensamento a ideia pode revestir-se de energia do plano espiritual e criar formas formas pensamento imagens perturbadoras aquilo que o espírito viveu espíritos que praticaram crimes podem comparecer na reunião mediúnica com as mãos sujas de sangue ou com um punhal ainda preso às suas mãos que eles não podem se libertar daquela arma que deflagou o crime mediúnico todos esses processos de ideoplastia também no choque anímico podem ser revertidos o espírito às vezes depois que essas ideoplastias são dissipadas pelo tratamento magnético do choque anímico o espírito pode entrar depois em aturdimento vê-se como verdadeiramente ele é no mecanismo de recuperação que o mundo espiritual está proporcionando através do trabalho dos médiums então nós poderíamos dizer que o papel do médium não é só de apresentar o espírito de trazer o espírito de ser vamos dizer assim o intérprete das suas ideias dos seus pensamentos das suas emoções o médium também passa-lhe uma contribuição é uma contribuição psíquica uma contribuição fluídica e que é o processo fundamental do trabalho médium é por isso que André Luiz em dos domínios da mediunidade ele vai dizer assim o médium é o primeiro socorrista primeiro no sentido de primeiro mesmo e nós poderíamos dizer primeiro no sentido de principal porque ele vai viabilizar uma energia socorrista quando o médium se desequilibra muitas vezes esse processo se complica porque na hora dessa transferência energética a desarmonia do médium perturba o campo vibracional da comunicação e dificulta o processo terapêutico daí os médiums querem que trabalhar o seu equilíbrio mas aí entra o papel do doutrinador também quando perceber que o médium está em apuros aplicar-lhe um passe mas não vou entrar muito em detalhe porque vai ser objeto das falas subsequentes isso se chama choque anímico é uma palavra cunhada pelo escrito Manuel Flamengo de Miranda ele apresenta isso em três das suas obras ele apresenta isso na obra trilhas da migratação na obra sobre a loucura do carnaval como a mão da obra os universitários sempre sopõem nas fronteiras da loucura e loucura e obsessão que é um livro fantástico vocês devem ler de um livro de um programa que trabalha em reuniões mediúnicas que não lê o livro de todos os livros de Manuel Flamengo de Miranda estão multados Paulo vai baixar um decreto aqui de multa para todo mundo pagar prendas como se diz aqui nos gaúchos tem que pagar prendas aqui no se não ler os livros de Manuel Flamengo de Miranda vejam o que é que a gente está mandando vocês têm que ler os nossos oito livros os todos os livros de Manuel Flamengo de Miranda têm que ler a série psicológica para fazer atendimento para a terra vocês estão bem aviados contando com tudo isso haja tempo mas o entusiasmo gera o tempo o tempo para o trabalho então isso é a contribuição do choc do choc do choc do choc do choc passos passos os passos na prática mediúnica devem ser ministrados com muita cautela e no momento adequado com a técnica definida portanto nós vamos fazer uma abordagem sintética porque vocês já devem estar um tanto quanto cansados e apresentando a ação do ordenador e do outro lado os indicadores de desempenho a ação do do ordenador na questão dos passos de reuniões mediúnticas devem ser colocados em prática para a recomposição emocional do médium e do espírito que está se comunicando o desempenho dos indicadores de desempenho os indicadores de desempenho são identificados pelo dodenador tendo como ponto básico o reequilíbrio da comunicação para retomar o diálogo que está sendo naquele momento existente entre o comunicante e o terapeuta espiritual portanto é um momento muito importante se a comunicação está se desenvolvendo controladamente se não há sinais evidentes de desequilíbrio de qualquer natureza por que aplicar paz se isso for feito pode muitas vezes ao invés de beneficiar prejudicar prejudicar a comunicação em virtude da diferença que se observa da energia mediúndica com a energia do próprio doutrinador que nem sempre traz a composição ideal e de uma forma que venha beneficiar o trabalho que ali acontece depois para interromper a comunicação quando isso se torna necessário é por esta razão que Nilo chamou atenção que o terapeuta espiritual deve estar em consonância mental com o mentor da reunião para que ele capte os momentos em que ele precisa entrar com sua interferência a benefício do trabalho de atendimento às entidades que ali se comunicam e isto traz como indicador de desempenho um detalhe muito importante o médium não sente mal-estar e continua no atendimento do trabalho que ele desempenha naquele momento depois durante a sonoterapia que é de origem sugestiva enquanto o médium sugestiona a entidade para fazer com que ela adormeça e isso tem um efeito terapêutico muito importante é simultaneamente levado a indicadores do desempenho através de um torpor de um colapso da palavra que o espírito imediatamente fica cerceado no processo da comunicação depois da regressão de memória quando do relato controlado no final aliviado pelo processo da regressão que se obtém naquele momento então muito cuidado deve nortear ao terapeuta espiritual na aplicação de passes durante as comunicações mediúnicas e finalmente no desmonte de ideoplastia muitas vezes para recuperar a forma humana de espíritos conforme André Luiz se refere nas suas obras os ovoides em virtude de uma fixação de ideia o espírito vai perdendo a sua conformação perispiritual e fica resumido a um ovoide nesses casos então ele é trazido a comunicação para que ele recupere a sua forma perispiritual tendo como ponto de partida o próprio perispírito do médio e isso é importantíssimo porque sabendo como João nos explicou que existe a terapia do choque anímico que é uma permuta energética que se processa sob o controle do mentor espiritual que é o especialista em eletrônica espiritual não há necessidade nenhuma do terapeuta espiritual se precipitar para dar passe indevidamente em qualquer instante do trabalho que ele está executando e finalmente recomendações importantes quem aplica os passos na nossa experiência no nosso centro espírita caminho da redenção é o terapeuta doutrinador de preferência porque é ele que está convivendo de perto com o espírito que está ali imantado no perispírito médio é a pessoa mais indicada para processar esse socorro no momento adequado quando isso deve ser colocado em funcionamento ao se manifestar o desequilíbrio ou no momento oportuno planejado que pode ser no começo no meio e no fim da comunicação e como isso deve acontecer conforme os espíritos mentores ensinam quando nós viemos aqui fazer um seminário sobre terapia pelos passes nós vamos abordar a técnica utilizada para aplicar passes em reuniões mediúnicas porque nós entrevistamos Divaldo que está inserido no nosso livro terapia pelos passes nos vários momentos em que há necessidade realmente para a aplicação dos passes durante as comunicações mediáticas e para encerrar o nosso seminário nós vamos ver agora as terapias sugestivas que é uma ação do próprio do ordinador quais são essas terapias sugestivas a somoterapia que o Divaldo reportou e a regressão de memória espiritual a só a somoterapia tem uma aplicação que se faz quando o espírito já deu bosta de que não mais temos a falar que já chegamos àquele ponto e que ele às vezes ainda não se convenceu e que nós o que dá sintomas de que está cansado que precisava então a gente vai através da palavra dizendo você precisa descansar e aí usa o passe como José enfocou para ajudar aquele espírito a doença pudermos também colocar em pauta dizer a ele essa sua doença nós vamos lhe aplicar uma medicação com o auxílio do passe ele vai sentindo a necessidade de quem está tomando aquele remédio e que ele vai ficar bom são sugestões hipnóticas que nós estamos passando para os espíritos e é comum na Sra. Mãe Dandunca que se faça isso mas necessário que nós tenhamos recebido que estejamos recebendo a inspiração do mundo espiritual é por isso que nós sempre reforçamos e voltamos a esse ponto o dominador tem que estar sempre em sintonia com o mundo espiritual para poder receber a intuição clara de como deve proceder naquele instante sem isso mesmo o terapeuta do esclarecimento e da consolação terá muita dificuldade na sua ação na sala de adeus é necessário que estejamos com isso em mente para podermos colocar a nossa vaidade de lado e saber que ali nós somos apenas um mero instrumento na mão do mundo espiritual que nós não temos conhecimento dos volves daquela comunicação não sabemos como se processa não sabemos as dificuldades do espírito e eu sempre me recordo quem já leu o livro Libertação quando foi iniciado exatamente porque a mãe de Gregório escrito de uma iluminação superior muito grande pediu aos perfeitores espirituais para atender o seu filho que se encontrava em trevas era ele Gregório aquele espírito que estava auxiliando as casas de espírito que estava fazendo uma grande estraga no movimento espírita então ela apiedava pensava as mães tem sempre o caminho ela não vê naquele ser se não um espírito amigo um filho amoroso que ela precisa socorrer então ela pediu que nesse momento fosse atendida o seu filho estar passando por grandes dificuldades que fizeram os benfeitores espirituais começaram a promover o atendimento os periféricos e todos os atendimentos periféricos que fizeram antes antes de chegarem a religião quantas reuniões mediuncas no mundo espiritual somente uma foi realizada entre os encarnados você vê que a dificuldade que nós temos e que os prefeitores encontram em fazer esses atendimentos vão se encarnar porque nós não temos a visão alargada para poder enxergar o sofrimento daqueles que ali se encontram e é por isso quando fizeram a pergunta das evocações como a gente poderia daqui evocar o espírito de Gregório para atender suponhamos que alguém captasse que a mãe queria a intercessão e aí nós íamos para mediúrgios e hoje nós vamos atender o espírito de Gregório que está a gente não tinha condições nem de evocar nem de atender porque era um espírito de alto poder de definições para o mal e aí os espíritos que sabiam como fazer fizeram diversos atendimentos periféricos para poder chegar a Gregório então é isso que a gente precisa ter essa inspiração para podermos fazer com segurança e certificado dessa inspiração efetivar exatamente essa condição de sondoterapia mas também muito pior ainda é para fazer regressão de memória precisamos ter muita cautela para ter certeza de que estamos inspirados para poder fazer uma regressão de memória espiritual e a questão de memória uma das mais comuns regressão de memória é fazer o espírito voltar ao momento da sua morte no que Filomeno chama de remorrer fazer o espírito voltar porque ele está lá não tem consciência de que está agindo como se encarnado estivesse porque ele não se sentiu ainda que morreu então fazer essa regressão de memória o que é mais comum para que ele volte ao momento da sua desencarnação para ele tomar o choque e a consciência de que ele já é um espírito desencarnado então esse monólogo fazendo inclusive volte veja veja esse momento do sofrimento que foi o que você está passando aí ele vai voltando naquele instante até que ele disse não é possível aí a gente sentiu que a regressão de memória foi bem atendida naquele momento então meus irmãos esperar os sinais favoráveis para poder as sugestões terapêuticas ser assimiladas esse é o indicador de desempenho em que nós temos a certeza de que aplicamos a somoterapia com eficiência e o espírito pode sentir presença amiga às vezes a gente diz veja quem está aí ao seu lado e ele aí toma aquele choque assim e desperta diz é minha mãe é um anjo querido que está do meu lado isso é de uma beleza muito grande quando acontece nas nossas reuniões pediúnicas e a gente tem certeza que está inspirado pelo mundo espiritual que nos dirige naquele estado ou então sou hipnólogo alcançado ou a regressão de memória a qualquer outro lado então a gente vê a beleza que é uma reunião pediúntica quando nós todos nós estamos imuídos daqueles propósitos de servir e ajudar e que estamos certos de que puderemos de alguma forma agir com serenidade mas com altivez não com grosseria mas com altivez para poder repreender na hora certa aqueles espíritos calcetas que muitas vezes se apresentam nas nossas reuniões de luta então meus irmãos a reunião de luta é de uma beleza excepcional e que dá para cada um de nós aqueles que somos frequentadores e que estamos com a consciência tranquila de que estamos cumprindo com as nossas obrigações dá para cada um de nós aqueles que lá frequentamos e que lá trabalhamos a certeza de que estamos ajudando o mundo espiritual a iluminar um pouco as trevas que ainda envolvem a humanidade muita paz para todos com a palavra de que o a 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 CIDADE NO BRASIL